Tem oito processos, 48.500, 42.49, 2012 e 21. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paranaense de Energia, Copel Dias, em face do AI 1047 da SFE, que trata da fiscalização sobre a subvenção econômica concedida a Copel Dias em razão da subclasse residencial baixa renda, referência 2008. Diretor relator, doutor Reivio Barros. No período de 16 a 19 de setembro de 2013, a SFE realizou fiscalização com o objetivo de verificar a diferença mensal de receita DMR em razão dos critérios para concessão de descontos para as unidades consumidoras integrantes da subclasse residencial baixa renda no período de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009. No processo de fiscalização foram identificadas duas não conformidades, as quais foram indicadas no relatório de fiscalização RFRF 0118-2013, SFE, parte integrante do termo de notificação nº 150-2013. Em 8 de outubro de 2013, a Copel D apresentou sua manifestação ao termo de notificação. Após análise da manifestação, a SFE emitiu auto de infração nº 1047-2013, em 12 de dezembro de 2013, com aplicação da penalidade de multa de R$ 1.338.521,87. Em 2 de janeiro de 2014, a concessionária enviou o recurso no qual requeriu a anulação do auto de infração ou, alternativamente, a conversão da punição para advertência, ou ainda o recalco da dosimetria. Após análise do recurso, a SFE manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo à diretoria da ANEL para a obtenção da decisão final. Em 27 de janeiro de 2014, fui sorteado para relatar o processo. Em 29 de janeiro de 2014, minha assessoria, através de memorando 041-2014, solicitou análise jurídica pela Procuradoria Jurídica, no que foi atendida em 6 de março de 2014, pela emissão do parecer nº 071-2014. É o relator. Procuradoria. Aqui a copela foi autuada por duas não conformidades, de prestar informações complicadas a ser com faturamento e faturas com titulares diferentes no mesmo meio de referência. Sobre a autuação, a Procuradoria não tem nenhuma ressalva, mas quanto ao enquadramento, a Procuradoria descartou no parecer nº 71-2014, que o enquadramento realizado no artigo 6º 10 não é o mais adequado, e sim no artigo 3º, parágrafo 4º da resolução nº 63-2004, e por isso sugeriu a Convenção da Penalidade de Advertência, dando parcial ao provimento ao recurso. Trata-se de recurso interposto tempestivamente pela Copel D, contra a aplicação de penalidade de multa estabelecida por meio do auto de infração nº 1047-2013. A Copel foi autuada por prestar informações conflitantes e faturas com titulares diferentes no mês de referência, o que impediu que a fiscalização tivesse acesso às informações consistentes sobre faturas e históricos de consumo de unidades consumidoras beneficiadas com a tarifa social de baixa renda. Somado a isso, a SFA entendeu que, daquela forma, não seria possível a ação fiscalizadora da subvenção econômica da tarifa de baixa renda na Copel nos anos de 2008 e 2009. Em sua defesa, a distribuidora argumentou que, logo no início da ação fiscalizadora, informou a equipe de fiscais que o sistema comercial utilizado no período de 2008 e 2009, o sistema GCO, havia sido desativado em maio de 2011, sendo substituído pelo sistema SIS, Custom Interactive System. Acrescentou ainda que o mesmo sistema GCO estivesse em operação, os dados armazenados nele seriam restritos ao faturamento dos últimos 14 meses, não abrangendo todo o período fiscalizado. E que os dados atualizados do cadastro de cadastro consumidor e da unidade consumidora poderiam ser encontrados nesse sistema. Já os demais meses de faturamento estavam armazenados em meio magnético, não sendo possível consultar online. Foram disponibilizadas três maneiras de consulta das informações necessárias à fiscalização. Primeiro, o ACL, anel software que apresenta o retrato do faturamento do momento em que foi gerado, servindo como base para demonstrar o que foi considerado no cálculo da fatura e os dados cadastrais naquele instante. O GRC apresenta um faturamento de forma dinâmica, considerando as trocas de titularidades retroativas. O fato é que o senhor foi esclarecido após a equipe de fiscalização constatar que os dados do GRC e do RH e SB estavam conflitantes. O relatório RH e SB apresenta um faturamento com a sua titularidade original, mostrando uma visão estática. Trata-se de um relatório da GCO. Segundo a SFE, o aplicativo ACL, anel, embora apresentasse o histórico de consumo, não permitia verificar a troca de titularidade, não informar o valor cobrado na fatura e não disponibilizar as faturas anteriores a janeiro de 2008. Já a impressão dos históricos demandaria muito tempo, inviabilizando a realização da fiscalização dentro do período planejado. Dessa forma, por verificar que uma da mesma fatura apresentava titulares diferentes no RH e SB e no GRC, a SFE entendeu que a Copel não ofereceu as condições que permitissem a equipe de fiscalização a oferir as informações fornecidas, principalmente contra a titularidade da fatura de energia no mês, que aparece conforme demonstrado no relatório de fiscalização, com dois nomes diferentes. Neste caso, a fiscalização não pôde simplesmente acreditar na fatura que a distribuidora escolhe como correta. Observa-se que a Copel D não forneceu informações consistentes para que a subvenção da tarifa de baixa renda nos anos 2008 e 2009 fosse fiscalizada, descumprindo dessa forma o artigo parágrafo 6º do artigo 2º da Resolução 089-2004, incluído pela Resolução 315-2018. A recorrente reconheceu que existiram dificuldades na ação fiscalizadora, mas argumentou que em momento algum teve o intuito de atrapalhar ou impedir a ação dos fiscais, motivo pelo qual entende que não há relação entre os fatos expostos no relatório de fiscalização, 118-2013, a conduta descrita no inciso décimo do artigo 6º da Resolução Normativa 63-2004. E aí a gente cita o décimo, o inciso décimo, que seria criar dificuldade na fiscalização para o acesso das instalações bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinente ao objeto da fiscalização. O fato da concessionária não ter disponibilizado todas as informações que foram solicitadas pela equipe de fiscalização criou dificuldades para a continuidade das diligências de fiscalização naquele momento. O entendimento da área foi submetido à apreciação da APGE, da ANEL, que opinou pela necessidade do reenquadramento da infração para o artigo 3º, inciso 4º da Resolução 63-2004, apresentando a seguir para a pronta referência. E aí a gente cita o artigo 4º, necessidade de proceder à organização e atualização do cadastro das unidades consumidoras com informações que permitam a identificação do consumidor, sua localização, valores faturados, histórias de consumo, bem como quaisquer outros dados exigidos por lei ou pelo regulamento do serviço delegado. Segundo a APGE, o enquadramento sugerido pela SFE, inciso 10º do artigo 6º da Resolução 63-04, associa-se à imposição de obstáculo ou barra impedimento de acesso físico a documentos ou qualquer outras fontes de informação pela distribuidora, que não se trata do caso em apreço, pois a infração se refere à falta de organização e manutenção de cadastro histórico, de leitura e faturamento da subclasse credencial de baixa renda. Considerando que a fiscalização não pôde ser realizada naquele momento, em razão das dificuldades apontadas pela SFE, entendo que o que está em análise no processo é o fato das informações não estarem disponíveis para a consulta e utilização da SFE nos procedimentos de fiscalização. Dessa forma, considero que a penalidade pode ser aplicada, a ser aplicada deveria refletir os fatos apresentados, quais sejam, o fato da fiscalização não ter sido realizada naquele momento. E aí a gente considerou dois aspectos. Um é a fiscalização em si e a dificuldade que teve, e uma vez fiscalizado, verificar se as informações estão consistentes e se realmente o que tem na informação é aquilo que efetivamente foi procedido pela distribuidora. E aí é por isso que a gente faz uma avaliação da dosimetria. Segundo as informações fornecidas pela SFE, a minha assessoria, foram realizadas novas diligências de fiscalização para apurar a concessão dos descontos para os consumidores subclasses e residências e baixa renda para os anos de 2008 e 2009. A fiscalização foi realizada remotamente a partir do sistema de formato da ANEL, acessando o sistema de gestão comercial da concessionária. Ou seja, o objetivo foi atendido, apesar da fiscalização ter sido remotamente, mas foi possível viabilizar o objetivo da fiscalização. Assim entendo que os problemas relacionados à dificuldade de acesso ao sistema de gestão comercial foram corrigidos, viabilizando os trabalhos de fiscalização da ANEL, que é o objetivo final. Quanto ao valor da multa aplicada, entendo que a dosimetria da multa merece ser reformada, especificamente a abrangência que foi considerada na quantificação da penalidade. Considerando que o objetivo da fiscalização envolvia a identificação da diferença mensal de receita dos consumidores integrando baixa renda, a abrangência deve refletir a receita total das subclasses de consumidores classificadas como baixa renda com relação à receita total dos consumidores da concessionária. Assim, após realizar a consulta aos dados históricos da Coppel, distribuição disponível no Sampo, os valores encontrados nos anos 2008 e 2009 foram de 4,5 e 4,3, respectivamente, excluída a receita dos consumidores da classe A. Portanto, mantenho a dosimetria calculada pela SFE, alterando o valor da abrangência para 4,5 ao invés de 27 que ela tinha se colocado, que foi o valor encontrado em 2008 e 2009, reformando a multa aplicada de R$ 1.338.521,87 para R$ 223.086,098. E, a partir daí, eu passo para o dispositivo, que é, eu volto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Coppel, distribuidor S.A., contra o alto de infração nº 1047-2013, lavrado pela Superintesticalização de Serviços de Eletricidade, no sentido de reduzir o valor da multa de R$ 1.338.528,87 para R$ 223.086,98, que deverá ser corrigido nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. A própria diretoria decidiu, por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Coppel, distribuidor S.A., contra o alto de infração nº 1047-2013, lavrado pela S.A.F.E., no sentido de reduzir o valor da multa de pouco mais que R$ 1.338.000,00 para pouco mais que R$ 223.000,00. Prósito. Prósito.